Só Vim Me Desculpar Ele Te Amar De Verdade E A Culpa Foi Minha, Minha Responsabilidade Eu Vou Resolver Não Quero Atrapalhar Você E O Preço Que Eu Pago É Nunca Ser Amada De Verdade Ninguém Me Respeitar Nessa Cidade Amante Não Tem Lar Amante Nunca Vai Casar E O Preço Que Eu Pago É Nunca Ser Amada De Verdade Ninguém Me Respeitar Nessa Cidade Amante Não Vai Ser Fiel Amante Não Usa Aliança e Véu Sua Família É Tão Bonita Eu Nunca Tive Isso Na Vida E Se Eu Continuar Assim Eu Sei Que Não Vou Ter Ele Te Amar De Verdade E A Culpa Foi Minha, Minha Responsabilidade Eu Vou Resolver Não Quero Atrapalhar Você E O Preço Que Eu Pago É Nunca Ser Amada De Verdade Ninguém Me Respeitar Ninguém Me Respeitar Nessa Cidade Amante Não Tem Lar Amante Nunca Vai Casar E O Preço Que Eu Pago É Nunca Ser Amada De Verdade Ninguém Me Respeitar Nessa Cidade Amante Não Vai Ser Fiel Amante Não Usa Aliança E Véu E O Preço Que Eu Pago E O Preço Que Eu Pago É Nunca Ser Amada De Verdade Ninguém Me Respeitar Nessa Cidade Amante Não Tem Lar Amante Nunca Vai Casar E O Preço Que Eu Pago É Nunca Ser Amada De Verdade Ninguém Me Respeitar Nessa Cidade Amante Não Vai Ser Fiel Amante Não Usa Aliança e Véu Amante Não Amante W lote Diz E Amante 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 Legenda Adriana Zanotto